Vamos agora com o Estúdio 2, meu amigo, onde a chefe querida Juliana Zoet recebe o prefeito eleito de Viçosa Ângelo, né, do União Brasil. Ô, cadê a minha chefe querida Juliana? Eu quero pão de queijo amanhã, senão vai me escapar, você me deve. Com certeza, bom dia Alessandro, bom dia a todos, é um prazer ter você conduzindo o Alerta hoje. Pode deixar que eu vou te recepcionar com pão de queijo, chocolate quente, cafezinho, o que mais você quiser aí, porque eu já ouvi você falando que manter esse shape aí não é fácil não, né? Eu quero doce de leite que é tradicional de Viçosa, tá? Já dá o grito aí também. Como é que é? Não entendi, desculpa. Doce de leite que é tradicional de Viçosa, eu quero! Avisa o prefeito eleito que eu quero. Então, o prefeito já está aqui, anotando, a próxima vez que ele vier, ele traz para a gente aqui também, que o doce de leite de Viçosa é muito bom. Bom demais. É com você, chefe. Vamos começar, então. Prefeito eleito, Ângelo Shecker, do União Brasil, muito obrigada pela sua presença aqui. Sei que não foi uma viagem pertinho, não é uma viagem longa, com rodovia em reforma. Agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, Juliana. Sempre uma satisfação muito grande estar aqui, vindo de fora, até ter um tanto carinho, nosso querido, saudoso Itamar Franco, um homem sério, probo, que é espelho para todos nós, administradores públicos. O Ângelo Shecker, do União Brasil, ele foi eleito prefeito de Viçosa, com 38,02% dos votos válidos, o que corresponde a 16.346 eleitores. Ele já foi eleito vereador por três mandatos, entre 2001 e 2011, foi vice-prefeito em 2012 e assumiu o executivo municipal em 2014, após a morte do então prefeito, doutor Celito Sari. Em 2016, Ângelo Shecker foi reeleito e agora vai retornar para cumprir o terceiro mandato como prefeito de Viçosa. Parabéns por mais esse feito. Deixa eu já começar te perguntando. O senhor já esteve à frente do executivo municipal. Na sua primeira análise agora, nesse momento, qual projeto da atual gestão deve continuar e o que precisa ser mudado? Pois bem, Juliana, a cidade hoje está em uma situação muito delicada. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais notificou recentemente a prefeitura. O gasto com o pessoal lá chega a mais de 50%. Eu entreguei na época um 41%. Se eu não me engano, hoje está 53%. Ou seja, isso é muito alto. Isso já está ocorrendo um crime de responsabilidade fiscal. Isso é muito sério. Então, a máquina está muito inchada. Ou seja, é necessário desinchar essa máquina. É necessário fazer uma gestão eficiente. Investir na sociedade. Viçosa tem diversos problemas. Eu posso citar aqui. Nós passamos agora por intervenção nos dois hospitais de Viçosa. Um colapso na saúde pública. Um problema de trânsito terrível em nossa cidade. A questão de segurança pública requer uma atenção, uma parceria com o Estado, com o governador Romeu Zema. Então, são diversos, atenção, nós temos que dedicar em diversas linhas. Então, o que eu cito hoje, por exemplo, um projeto que a atual gestão, ela deu continuidade, foi até premiado, que é o projeto Construindo a Liberdade, que é dentro do presídio. Na época, nós levamos as máquinas de pré-moldados para dentro do presídio. Lá é confeccionado os bloquetes, maneiras, dentre outros, a parte de costura. Esse programa foi até melhorado pela atual gestão. Então, nós pretendemos retomar ainda mais esse projeto, melhorar esse projeto, que, ao meu ver, é um projeto importante, de cunho social, e que, além de reduzir a pena dos condenados, além de tudo, eles vão ter oportunidade de buscar uma nova profissão após cumprir essa pena, reduzir a pena em si. Então, é um projeto que eu vejo como bons olhos, que teria se até replicado em todo o Brasil. Foi construído na nossa administração e foi dado continuidade, aprimorado por essa atual gestão. Não mais, Juliana, nós vamos ter que realmente dedicar muito, esforçar mesmo para mudar a realidade de Viçosa. Lá nós enfrentamos crise, nós estamos acostumados a lidar com crise. Eu, quando fui prefeito, primeiro eu dormi vice-prefeito, acordei prefeito. Ninguém espera tornar prefeito. Eu tinha 33 anos de idade, idade de Cristo na época. E aí eu peguei a primeira crise que eu enfrentei, foi a escassez de recurso hídrico, que faltava água em Viçosa. A reitora, na época, a Nilda, chegou a ameaçar, a dispensar os estudantes por 30 até 60 dias por falta de água, literalmente por falta de água. Nós levantamos o diagnóstico e conseguimos resolver o problema de falta de água na cidade, interligamos o sistema, foram diversas ações, diversos investimentos, que há mais de 20 anos não se faziam. Logo depois, não diferente de Viçosa, mas em todo o estado de Minas Gerais, nós enfrentamos uma irresponsabilidade muito grande do governador Pimentel, que não passou os recursos para os municípios, e Viçosa foi quase 30 milhões. Só do Fundeb, mais de 10 milhões de reais, deixaram as professoras sem salário. Então, nós conseguimos ali renegociar a dívida da prefeitura com os fornecedores, honrei, fiz todos os pagamentos em dia dos funcionários naquele momento, e logo depois, a cereja do meu bolo foi a Covid-19. Nós tivemos a pior crise sanitária dos últimos 100 anos, e Viçosa foi modelo, não para Minas Gerais, Juliano, mas para o mundo todo. Nós somos referência em toda a América Latina. Então, nós estamos acostumados. O nosso lema na campanha foi experiência e coragem. Então, a experiência que nós temos de enfrentar essas crises, e coragem, coragem para tomar as decisões. E nós vamos ter coragem para tomar várias decisões nesse cenário atual, que são diversas crises, Viçosa, por exemplo, a questão de limpeza pública me preocupa muito. Viçosa está muito suja, a cidade está muito suja. Em janeiro, agora, vai bater uma pandemia da DENC, já fica esse alerta, nós vamos ter que fazer um mutirão muito grande com relação a envolver toda a sociedade, para que não tenhamos, de fato, em janeiro, uma pandemia da DENC, que é muito preocupante. Então, não nos falta coragem e determinação para poder quebrar a paradigma de tomar decisões que precisam ser tomadas para que Viçosa tenha novos rumos no próximo ano. Uma das crises na área da saúde, o senhor, inclusive, no seu plano de governo, assume que vai enfrentar o atual cenário de crise instaurado na rede hospitalar de Viçosa. Como fazer isso? Então, hoje já tem uma intervenção. Foi feito lá um trabalho muito interessante, com muita competência. O Ministério Público, juntamente com a Universidade Federal de Viçosa, membros do Judiciário da Justiça Federal, e o atual secretário de Saúde, conseguiram buscar, fizeram a seleção. Estavam para contratar três empresas para fazer essa intervenção e chegaram na conclusão, e foi contratada uma empresa que está prestando um serviço, que é um espelho, um modelo, lá em Divinópolis, um hospital lá, tinha uma dívida de 160 milhões de reais. Eles conseguiram, em seis anos, equacionar. A dívida dos dois hospitais de Viçosa está em torno de 120 milhões. E unificou-se também, porque eram dois hospitais, o São Sebastião e o São João Batista, administrados por gestões diferentes. Agora, unificou essa gestão. Então, essa mesma empresa está fazendo. Então, eu vejo com bons olhos. Um papel da Prefeitura é de dar apoio, de buscar recursos, de atrasar os deputados, conseguir emendas parlamentares, ir até o Ministério da Saúde, até a Secretaria de Estado de Saúde, e também injetar recursos. A Prefeitura tem condição de injetar recursos em uma área tão vital que é a saúde. Acontece, Juliana, que durante todo esse período, os hospitais de Viçosa, nós tivemos casos evidentes. Lá tem um agro que presta um serviço, é um plano de saúde dos funcionários da Universidade Federal de Viçosa. Eu tive acesso a um relatório lá que teve cinco casos de negligência hospitalar, cinco casos de mortes por negligência. A população de Viçosa não vai dizer em alto bom tono, nós não aguentamos mais isso, nós não vamos aceitar mais que os hospitais de Viçosa, muitas vezes, finais de semana, chega um diretor, Juliana, simplesmente faz um comunicado, não vai ter atendimento sexta, sábado, domingo, que, se quiser, vai para outro hospital. Existe um contrato, uma contratualização, um contrato de prestação de serviço da Prefeitura com o hospital, que tem que ter, está lá, claro, ninguém é obrigado a assinar o contrato, mas, a partir do momento que assinou, tem que cumprir. Então, eu vou dizer em alto bom tono, nós não vamos aceitar mais nenhum tipo de serviço vital como esse que seja tirado da sociedade. Então, nós vamos brigar, se for preciso, até voz de prisão não vão dar para os dirigentes de hospital, porque o prefeito não tem poder de polícia. Então, o gestor não pode gerar caos na cidade. Então, nós vamos, já deixei isso muito claro, que eu estou disposto de ajudar, de colocar recursos, de ir para Brasília, buscar agora. O nosso povo não vai continuar sofrendo do jeito que está sofrendo, não, Juliana. Nós não vamos permitir mais esse tipo de sofrimento que a população de Viçosa tem tido nesses últimos anos. No seu plano de governo, o senhor traça o plano em uma interconexão entre saúde, educação e assistência social. Fala um pouco sobre essa coisa. É porque eu fui secretário de assistência social, na minha época eu consegui levar o maior projeto habitacional para Viçosa. Quando eu falei do projeto Construindo a Liberdade, eu sei que o social tem que estar, é necessário que busque esse equilíbrio. Então, eu sempre tive esse olhar. E a educação não existe, Juliana, nenhum meio de transformação. Eu sou filho de professor, de professora de escola pública, eu fui estudante de escola pública, e eu sei que a transformação em uma sociedade está na educação. Eu fui o prefeito que mais construí escolas em Viçosa. Eu fui muito lá em Viçosa, eu sou lembrado do prefeito do que combateu o Covid. Foi referência ao Covid-19, mas não, eu não concordo totalmente com isso. Eu fui o prefeito que construí cinco escolas, Juliana. Eu fiz três creches novas e creches de excelência. As creches que eu construí lá em Viçosa, a creche da EV, lá do Carlos Dias, no bairro Nova Viçosa, não perde para nenhuma creche privada no município de Viçosa. O meu objetivo é esse. A cada ano agora, eu vou construir uma creche. Ano que vem eu vou entregar creche nova para o São José do Triunfo. Vou buscar uma creche a cada ano, construir mais escolas, remodelar as escolas que precisam passar por reforma, trabalhar o material didático de excelência, valorizar os profissionais. Na em Viçosa tem 17% de defasagem salarial. Então, renegociar com o sindicato, já fazer um gesto no próximo ano, porque é necessário motivar os professores. Tem que pagar bem mesmo. Só amor, tem que remunerar bem os professores. E existe essa conexão. Não tem como se eu falar de serviço público hoje, de não envolver ação social, de não envolver educação e saúde. São pastas interligadas, conectadas. E, através de muito trabalho, de remodelar todo o município, de fazer uma gestão inovadora. Eu estou indo em Brasília já, e é engraçado que eu, mal ganhei as eleições, já estou trabalhando, já estou indo atrás de recursos, estou encontrando com diversos ministros, já em Brasília, sem ser na próxima semana, na outra primeira semana de novembro, para poder equacionar os problemas da cidade. Eu sei, Juliana, que Viçosa tem 153 anos. Eu não vou resolver em quatro todos os problemas de 153 anos, mas eu vou minimizar bem. Você, de Viçosa, que está me ouvindo, pode ter certeza. Nós vamos minimizar diversos problemas, diversos gargalos existentes na nossa cidade. Eu estou com muita coragem, com muita fibra. Parece que não é o meu terceiro mandato, parece que é o meu primeiro mandato. Essa janela desses quatro anos foi muito importante. Ter um olhar, eu acabei indo para outra cidade, enxergando outro, vendo outros cenários, outras possibilidades. Eu estou muito entusiasmado, muito animado com os próximos quatro anos. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir mudar a realidade do povo viçosense. E na questão da educação, Viçosa tem também a UFV, a Universidade Federal de Viçosa, que eu já vi, inclusive, o senhor falando em outras entrevistas, que está ali no quintal de casa, tem que ser aproveitado. É isso aí que eu falo com o viçosense. Nós temos, no fundo do nosso quintal, uma universidade que é referência. O Viçosa, ela colabora com o agronegócio. Se hoje a soja está no Cerrado, foi a UFV que introduziu a cana. A UFV é a cana mais plantada no mundo. Ou seja, o agronegócio brasileiro, o PIB que vem do agronegócio, deve muito à UFV, a Universidade Federal de Viçosa, que foi o presidente Bernardes, que trouxe, na época, o Peter Rofos, que trouxe. Resumindo, a universidade, nós temos no fundo do quintal, uma universidade que nós temos que melhorar essa parceria. O professor Demetrius, um grande amigo reitor, um grande parceiro, e eu tenho com ele uma afinidade muito grande, tenho convicção, tenho falado com ele, vou levar o meu vice-prefeito, a minha vice-reitora juntamente, nós vamos buscar um cenário já de o que pode ser feito imediato, de ampliação das nossas parcerias, do nosso vínculo com a Universidade Federal de Viçosa. Já existem diversas parcerias, mas dá para ampliar ainda mais. Então, nós estamos numa expectativa de que possamos construir algo extraordinário, principalmente com essa parceria com a universidade, que é um centro de excelência, é uma indústria, indústria de Viçosa, Juliana, é uma indústria que não polui ar, que não polui o rio, pelo contrário, injeta profissionais qualificados, Viçosa, eu que estou dizendo, segundo dados do IBGE, é a cidade do Brasil, em metro quadrado, com mais número de doutorados. E nós temos que aproveitar, melhorar essa parceria, esse intercâmbio com a Universidade Federal de Viçosa. Falando em não poluição, o senhor pretende criar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Sim, é porque a pauta hoje, Juliana, você vê essa falta de... estão muito... essas queimadas, o clima em si, de uma forma geral, está muito alterado. Você chega no inverno, está tendo chuva, chega no verão, já é diferente, vem a seca, está tudo muito confuso. E o poder público municipal, ele tem que fazer, ele tem que contribuir. Lá eu já fiz a APA do São Bartolomeu, agora é necessário fazer a APA do Rio, do Mainarte, do Turvo. Então, é necessário diversas ações com relação à questão ambiental. E Viçosa, vou te dizer, é um centro de excelência. Nós temos ali mão de obra qualificadas, nós temos ali pessoas extraordinárias, e nós queremos muito avançar nessa pauta do meio ambiente. Viçosa precisa ser arborizada, não é. Lógico, uma cidade que não teve planejamento, falta de plano diretor, falta de plano de mobilidade, hoje já existe esses planos, é colocar em execução. Eu vejo que a Secretaria do Meio Ambiente, ela se paga por si só, que vai ser gerado ali de receita por ela, e as parcerias, esse intercâmbio que melhora, essa parceria com a Secretaria do Estado do Meio Ambiente, com a Ministra do Meio Ambiente. Então, nós vamos conseguir avançar. Então, hoje não dá mais para não pensar em colocar essa pauta do meio ambiente, que ela passa a ser uma pauta vital. Ela acaba virando uma pauta de saúde pública mesmo, se não for tomada nenhum tipo de decisão nos dias atuais. E só mais uma pergunta aqui sobre o desenvolvimento econômico. O senhor fala no seu plano sobre posicionar Viçosa no patamar das principais cidades inovadoras e criativas do Estado. Como? É porque a Viçosa tem um parque tecnológico, Juliana, é uma das cidades do interior, que são poucas cidades do interior do Brasil que tem um parque tecnológico. Também tem o de Floripa, que é uma referência. Você tem no Triângulo Mineiro, também que é do interior de Minas. E está bem avançado. Tem um grupo de empresários lá em Viçosa, de investidores já, que têm conseguido alguns avanços. Hoje já tem uma receita significativa, já gera mais de mil empregos no Parque Tecnológico de Viçosa. Então, nós pretendemos ampliar, sendo com investimento, sendo com parceria com a Prefeitura Municipal de Viçosa, seja buscando parceiros. Eu vou ter uma reunião em breve já com o cônsul da Alemanha. Já estou buscando com o cônsul chinês também, com a Câmara de Comércio da Brasil-China, Brasil-Estados Unidos. Então, é buscando esses parceiros, essas empresas de outros países, que eles enxergam o Brasil. O Brasil é referência da América do Sul. Então, é ampliar essa parceria. E Viçosa é um centro, como o Gorda já falei, nós temos um centro de excelência, que é a nossa universidade. Então, é buscar essas grandes empresas, essas grandes startups, para investir em Viçosa, porque, se for mão de obra qualificada que eles estão necessitando, Viçosa tem e tem de sobra. Prefeito, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você aqui. Te desejo sucesso nos próximos quatro anos. Muito obrigado, Juliana. Sempre é um prazer. Sempre que nos fizer um convite, estarei. E o 2 de lei de Viçosa, já estou com o compromisso de trazer na próxima visita. Maravilha. Alessandro, com você. Valeu, Cher. Obrigado. Boa sorte à prefeita nos próximos quatro anos. Boa sorte à prefeita nos próximos quatro anos.